Olha só, 10 anos depois, ficou pronta aqui a nossa textura da estampa. Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar a imagem, save as, vamos colocar, bake, flor. Salvar como imagem, está como jpeg, vou deixar a qualidade 100%, salvar a imagem. Agora, eu vou parar por aqui, mas assim, depois eu vou fazer das outras estampas que eu tenho, por enquanto só do tutorial. Vamos sair aqui, vou salvar arquivo, salvar como, texto utilizar, salvei, vou fechar. Vamos abrir o nosso querido Photoshop para a gente... Ah, esqueci de uma coisa antes de fechar, meu Deus do céu. Não, não era esse Blender não. Eu tenho aqui o Blender 79 e aqui eu tenho o Blender 83, que é esse aqui que está o nosso trem tudo, texturizar, esse que a gente acabou de salvar. Eu vou exportar essa saia aqui. Deixa eu ir nos modificadores, eu vou colocar o Solidify. E eu vou exportar essa saia como ela está aqui. Então, eu já selecionei só ela. File, Export, Wave, Front, Object. Vai lá na minha pastinha OBJs, Texturizar no Photoshop. Salvar, exportar... Ah, somente a seleção, não pode esquecer. Foi, agora eu fecho, agora eu posso fechar. Não quero salvar porque eu já salvei aquela hora. Vamos lá no Photoshop. Aquele mesmo procedimento. Agora eu vou mostrar como eu efetivamente faço. Abrir, aquele Texturizar no Photoshop. Esse aqui, ó, quadradinho, Texturizar no Photoshop. Abrir. Vamos, 2048 por 2048, que é um número que o quê? Que é um número que a gente gosta. Porque tem uma área maior, porque é melhor de ver. Olha só. Lembra que eu falei, a gente vem aqui no 3D. Vai aqui no ambiente, tira esse raio desse IBL, que ele só atrapalha. Aí a gente vem na lâmpada e deixa a luz do dia. Aí a gente vem no objeto e tira a sombra e tira o shadow. A gente vem aqui. Dentro do objeto, ó, tá o nome daquele 001, lembra? Aí a gente faz o quê? Ele tá com uma cor azul que a gente não precisa. Então, a gente deixa branca. Vem aqui, escolhe o branco, ok? Ó, ele tá bem mais definido do que aquela imagem que a gente tava trabalhando naquela hora, não? Tá bem mais. Lembrando que aqui gira, aqui arrasta e aqui dá zoom. Se a gente clicar com direito na janelinha, ó, a gente pode deixar default camera, que é como ele veio ao mundo. Vamos lá, lembra como é que faz pra trabalhar a textura dele? Aqui, ó. A gente vem na fabrica Silk 001, que é aquela textura que a gente fez lá no Blender, e edita a textura. Mas não tem nada, né? Não tem nada, a gente não texturizou ainda. Vamos abrir aquela flor que a gente fez por último. Cadê? Bake, foi bake... Aqui, bake flor. Abrir. Lembra, ó, aqui é a janela que a gente abriu agora, aqui é a janela da textura 2D lá do objeto, e aqui é o objeto. Sempre tem esses nomes estranhos aqui, ó, PSB, a textura lá do 2D. E aqui é a textura que a gente abriu. Lembra que eu falei pra vocês, por padrão, ele vem 1024. A gente tem que aumentar imagem, imagem size, aumenta, ó, ele tá 1024 por 1024, nós aumentamos 200% pra ele ficar... E eu giro pra tirar o zoom. Pra ficar do tamanho da textura. A gente vem aqui, Ctrl A, que é pra selecionar tudo, Ctrl C pra copiar, vem aqui na imagem 2D e Ctrl V pra colar. Ó, essa imagem aqui que a gente copiou, a gente já pode fechar. Essa imagem aqui é o que vai lá pra saia, quer ver? A gente fecha e dá assim. Quando a gente dá assim, olha só, nossa saia está texturizada. Ah, que ótimo, já pode ser assim? Não, porque a gente vai colocar os nossos detalhes. Quais são os nossos detalhes? Agora, é que eu mostro como eu faço. Vamos voltar na textura dela. Ó, essa é a textura da saia. Aqui, layers. Ó, textura da saia. Vamos abrir a textura que a gente fez da sombra. Abrir. Aqui, olha, ela tá com um errinho, que foi por causa de um pedacinho da calcinha que ficou pra fora. Eu venho aqui no carimbo. Aumento o tamanho do nosso pincel, ó. Pra deixar ele quase do mesmo tamanho aqui, ó. Tá do mesmo tamanho. Eu venho um pouquinho aqui pra cima. Alt, clico. Venho aqui pra baixo. Alt e clico. Pronto, sumiu. Agora, vem aqui. Dou Ctrl A, Ctrl C. E vou lá na textura 2D, lá no PSB, nosso PSB aqui. E colo por cima da saia. Por cima, ó. Ele tá em cima da saia. A estampa tá embaixo, o outro tá em cima. Aí, eu quero que ele vire sombras. O que que eu faço? Eu vou aqui ou no Overlay, ou no Multiply. Multiply ficou muito escuro. Não gostei. Vamos no Overlay. Ó, se a gente fechar o olhinho dele, ó. Ele tá de um jeito. Aqui, ele fica mais clarinho. Ah, mas tá muito claro, ficou muito aceso. A gente pode mudar a opacidade dele. Ele tá 100% ocupando a tela. A gente vai deixar ele 60% ocupando a tela. Ó, já deu uma definição melhor nas flores. Então, ele tá como Overlay. Se a gente, ó, dá uma diferença, dá uma diferença. Bem legalzinha. O mesmo a gente pode fazer lá com aquele ambiente Oclusion. Que a gente fez. Lembra Open? Lembra aquele ambiente Oclusion? Ah, ó. Lá naquele programinha que a gente usou depois do ZBrush. Vamos abrir. Ctrl A, Ctrl C. Vem aqui na textura do 2D, no nosso PSB. Aqui em cima da Layer, a gente cola. Ctrl V. Aí, a gente pode dar um... A gente escolhe aqui... Ó, normal é como ele vem ao mundo. A gente muda o tipo que a gente quer que ele apareça na cena, olha. Dá uma olhadinha nas texturas aí, ó. Como vai ficando? Eu tô abaixando ali. Overlay, ele vai ficar muito aceso. A gente pode colocar o Multiply nele. Vamos ver todos. Vou dividir mais ou menos. Olha que cor bonita que ficou essa, né? O Soft Light tá ok. O Overlay fica muito aceso. Eu acho que o melhor vai ser o Multiply mesmo. Ó, que você vê que ele adiciona umas... Multiply. Gostei. Vamos renomear aqui. Estampa. Aqui. Sombra. Blender. E aqui. Sombra. Como é que é o nome daquele... Qual é que é o nome? Marmosete. Sombra Marmosete. Porque senão a gente fica tudo bagunçado e não sabe o que é o que. É quando tem muita coisa. Tá. Temos as sombras. Temos os... Os detalhezinhos de... Da estampa. O que a gente pode fazer agora? Agora, a gente vai colocar aqui aquele mapa, lembra? Pra gente ter noção de onde que tá o que. Vamos abrir o mapa. Pra eu ver, né? Abrir. Lembra que eu gosto de colocar sempre uma cor pra saber o que que é o que? O G pra pintar. Coloca esse aqui pra arriba. Seleciona os dois com o CTRL. Arrasta eles lá pro nosso PSB. Ah, mas ele tá torto. CTRL T. CTRL T. Vamos ver se ele tá certinho agora. Ó, tá certinho agora. Enter. A gente apaga esse marrom, que era só pra gente ter uma noção. Ó. Tudo que tá dentro. Essa aqui é o V. Vamos renomear ele. O V. Tudo que tá dentro do V é o que aparece lá na saia. Certo? Vamos deixar ele com o olhinho fechado, pra ele não precisar aparecer. Vamos fechar o que não tá mais usando. Vou fechar o V. Não quero salvar nada, tá? Vamos fechar esse aqui. Vamos fechar o B que saia. Não quero, ó. E agora a gente vai fechar esse aqui pra ver como ficou lá na saia. Olha, tem uma sensação a mais de dobrinha embaixo, tá vendo? Sensação. O que que eu posso fazer? Às vezes eu dou um brilho a mais nos... Nas leias de sombra. Ó, eu venho aqui pra gente mexer de novo na textura. Vem aqui na layer. Esse ambiente ocluso, se a gente deixar ele normal, vocês veem que ele mostra sutilmente onde estão as sombras. A gente pode colocar um contraste, brilho em contraste nele, em cima dele. A gente vai aqui embaixo, brilho em contraste. Pra, ó, pra gente poder dar um realce nele. Vamos duplicar pra não estragar. Tudo que a gente não quer estragar, a gente duplica e fecha o olho. Ó, duplica e fecha o olho do de baixo. Pra gente não estragar. Então, esse aqui a gente vai mesclar com o de baixo. Como faz? Clica aqui, ó, com direito, mergedal, mesclou. Então, a gente tem esse aqui, esse mais escuro e o mais claro. Pra gente ver qual que fica melhor. Então, vamos aqui. Lembra que era multiply? Que a gente vai fechar esse olhinho aqui. Ó. Ele tá dando uma sensação maior ainda de sombras. Mas a gente pode diminuir essa sujeirinha, que ficou meio sujinho aqui, né? A gente pode deixar, ao invés de 100% de opacidade, a gente pode deixar 60%. Ó, vamos ver qual que fica melhor. Apaga a luzinha desse, vamos acender a luzinha desse, deixar esse aqui sempre com ele selecionado. Vamos colocar ele e multiply também. Qual será que fica melhor? Esse. Ó, tem esse. Ou esse. Ó, a dúvida cruel, não é mesmo? Esse aqui com 60% também. Eu acho que esse de baixo fica um pouquinho mais natural. Apesar que o de cima dá mais sensação de sombra. E depois de tudo isso, a gente ainda pode colocar um brilho e contraste pra tudo. Pra eles todos, ó. A gente muda aqui, ó. Bem escuro, bem claro. Ó, a gente clareia um pouquinho. O contraste, ele quase não dá diferença assim. Dá, mas não dá tanto assim. O brilho é o que dá mais diferença. A gente pode mexer nisso e nele aqui. Pra não deixar ele muito escuro. A saia muito escura, sabe? Eu não tô gostando dessa sujeirazinha que ficou escurinho, né? Ó, eu vou apagar esse brilho e contraste que eu só tava mostrando. Então, tá muito estranho isso aqui. Vamos ver no... Multiply, color, boom. Softlight, não. Mas multiply é o que dá melhor resultado. Vou deixar 50%. Acho que tá bom, 50%. Ok. Eu vou usar esse mesmo. É, esse outro que eu não vou usar, eu vou apagar pra não ficar juntando lixo aqui. Agora, vamos fazer alguns detalhes. Deixa eu fechar e ver se ficou bom na saia. Ficou, não ficou? Vamos deixar aqui, pra gente poder girar. Ela tá com esse defeitinho aqui, porque naquele arquivo eu não tinha arrumado ainda o tamanho do objeto que tava saindo pra fora. Mas eu já arrumei. Tanto que eu acho que na textura não vai aparecer. Pera aí, deixa eu ver. Vamos no 3D, no 001, textura, edite textura. Vamos ver se na textura... Ah, tá, ó. Tá vendo que tá aparecendo? Vamos na layer da estampa, que eu acho que é esse aqui que tá aparecendo, né? Na layer da estampa, eu vou procurar, ó. Aqui é igualzinho esse. Então, vamos usar aquele mesmo procedimento, ó. Eu vou clicar bem em cima. Aqui, ó. Alt, clica. Pronto, ó. Nem dá pra perceber. Ele copia do lugar que a gente clicou com o Alt. Pronto, saiu aquele defeitinho, porque senão vai ficar aparecendo aqui na textura e a gente não quer. O que que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma costura. Como eu posso fazer a costura? Eu tenho o brushzinho, é com... a gente usa o pincel. Eu deixo bem zoom aqui. Eu uso o V aqui. Só que eu tenho que clicar... Lembra que eu faço uma layer nova pra cada coisa que eu vou fazer. Então, ó. Vou clicar uma layer aqui. E eu vou fazer uma linha que pega aqui dentro. Como eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui. Não. Tá vendo essa camada do V? Ctrl D pra deselecionar tudo. A gente vem com a... Com a varinha mágica aqui. E seleciona a parte de fora. Aí, seleção, modifica, expandir a seleção. Eu vou expandir 2 pixels. Vamos ver. Foi pouco. Vou Ctrl Z. Seleção, modificar, expandir. 5 pixels. Ok. Acho que tá ok. Eu vou fazer as linhas laterais. As linhas laterais eu não preciso fazer na parte de cima e na parte de baixo. Eu posso fazer só na parte de cima. Eu vou fazer as linhas laterais. Aí, se... Agora que eu selecionei, eu clico com o direito. E... Make Work Path. Ok. Olha, ele virou aqui nos pés. É a seleção da saia. Então, eu vou escrever. Seleção, saia. Ok. Eu vou escolher o meu pincel. Aqui em cima, eu vou escolher... Aqui, ó. Eu tenho esse aqui que eu baixei da internet. Eu não lembro de onde. Eu vou fazer com esse bem pequenininho. Olha, isso tudo são costuras. Eu acho que eu vou usar essa pequenininha. Aqui. Nessa... Nessa abinha dos pés, seleção saia... Ó, você clica aqui em cima. Deixa eu ver se foi na layer certa, não. Trouxe. Na layer da linha. Vou até escrever aqui, ó. Costura lateral. Aqui na lei... Tem que deixar essa layer ativada aqui. Vai lá no PEF. Vem aqui na saia. Dá um zoom pra você enxergar o que você tá fazendo. E... Ah, mas eu não enxerguei. Não tá acontecendo nada. Tá assim, ó. Tá vendo? Que ele ficou a costurinha. Mas tá muito pequena. Achei muito pequena. Então, eu venho aqui na layer, vou deletar essa layer, vou fazer outra. Costura lateral. Vem aqui no PEF que eu fiz. Aqui eu tenho que trocar de cor também, porque a cor que tiver aqui é a cor que vai pra lá. Vou colocar preto e branco e vou inverter. Porque eu acho que eu quero uma costura branca. Ou rosa. A gente pode escolher um rosa. Ó, esse rosinha aqui, ó. Mas mais clarinho, assim. Ok. Esse brush, a gente vai aumentar o tamanho dele. Ele tá 3. Vamos colocar 10. Aí a gente vem aqui de novo, vê se tá a costura lateral. Tá, a costura lateral. Vem aqui no PET que a gente fez. Seleciona ele e vem aqui na segunda bolinha vazia aqui, ó. Pau. Clica fora dele. Deu pra ver que fez a costura. Deixa eu apagar o V aqui, ó. Tá vendo que fez a costura? Inclusive, essa costura tá aqui no... Nos passadores também. Vamos ver como é que ficou lá na saia? Vamos girar. Ver se tá aqui, ó. E gira. Tá dando pra ver a costura lateral? Ó. Deixa eu dar um zoom. É que ela tá rosinha. E não tem nada... É... Destacando ela. A gente vai fazer ela destacar. O que importa agora é essa costura lateral. Que é a que a gente tá fazendo agora. A gente pode até deixar... Dos dois lados, ó. Tanto na frente quanto atrás. Não ficou feio, não. Ficou até bonitinho. Mas eu acho que eu só vou deixar da frente mesmo. Eu vou dar um destaque pra ela agora. Quando a gente for fazer a costura de cima e de baixo. A gente vai ter que usar mais do que 5 pixels. Porque 5 pixels foi muito pouco. Então, vamos lá trabalhar na textura de novo. Então, a gente vem aqui no 3D. Aqui tá selecionado. O 001 tá selecionado. Vem textura. Vem textura. Vem aqui nas layers. Que é onde tá, ó. Costura lateral. Eu vou dar uma ênfasezinha nessa costura. Como que eu vou fazer isso, ó. Primeiro eu dou bastante zoom aqui. Eu uso o rolar. Na parte de... Preferências. Geral. Interface. É... Interface. Workspace. Vamos ver. Zoom com scroll. Eu deixo isso aqui selecionado pra poder dar zoom. Com scroll. Então, eu vou fazer isso aqui na nossa costura lateral. Como que eu vou dar ênfase? Usando, clicando duas vezes e usando esse estilo de camada. A gente pode dar um bevel em bolso. Eu nunca sei falar isso aqui. Escolhe as cores da saia, obviamente. Ó. Ele vai dar um relevo. Aqui. Se preocupa com essa aqui do lado, tá? Deixa eu ver se com o contorno fica bom. Textura. Não. Tirei isso. Tirei o contorno. BVM. Tem que deixar esses valores bem baixinho. Porque a costura, ela é muito pequenininha. Então, não pode colocar 10% tamanho 4. Não. Tem que ser sempre pequenininho. Que é pra poder aparecer na cena. Ó. Quanto menor, mais ela aparece. Vou deixar um pixel. Stroke. Não precisa stroke. Stroke é bordinha. A gente pode drop shadow direto. Só que aqui tá muito afastado. A gente vai deixar um pixel em tudo. Porque a gente só quer dar um real. Se a gente não quer, é que fica exagerado. Então, opacidade também. A gente pode dar uma diminuidinha. Eu vou deixar 60% de opacidade. Ó. Dei enter. Então, ele tá com bevel and emboss. E o stroke. Mas lembra que eu falei que a gente só quer a costura lateral. E só na parte de cima. O resto a gente pode apagar. Deixa eu só ver como é que ficou. A do passador. Que eu não prestei atenção. Hum. Ficou muito pequenininho. Vai ter que dar um espaço maior também, né? A do passador. Acho que a do passador vai ficar tão bom quanto o daqui de cima que eu vou fazer. Né? Mas aqui na lateral, vamos ver se ficou bom. Deixa eu ver do outro lado. Acho que eu vou deixar da parte de trás, hein? Parece que tá mais bonito. Deixa eu girar aqui. Ou não. É, eu acho que eu vou deixar da parte de trás, não da parte da frente. Vamos lá. 3D aqui no 001. Editar textura. O resto, negado, eu vou apagar tudo. Tudo. Quando eu digo apagar, é apagar com força. Eu vou deixar só o da parte de trás. Então, tudo que puder usar pra selecionar pra apagar, você usa e apaga. Ó. Esse aqui, ó. Tudo aqui de baixo eu vou apagar. Esse aqui eu vou apagar. Só não cuidar pra não apagar a coisa errada. Vou apagar esse aqui. Agora eu vou usar a borrachinha pra apagar o resto. Ó. Esse aqui eu vou apagar com a borrachinha. Tô na layer, certo? Tô. Ó. Esses do cantinho não precisa, porque não vai aparecer, ele não tá dentro do mapa. Então, não precisa apagar, não. Agora, essa parte de baixo inteirinha a gente vai apagar. End, a parte de cima também a gente vai apagar, porque a gente só quer a lateral. Pronto. Pronto. Apagamos tudo o que queríamos, apagamos. Então, essa costura lateral, finish. Vamos fazer mais uma para a costura... Das... Não. De cima e de baixo. Como seria? De cima e de baixo. Costura... Restante. Porque vai ser tudo. Costura restante. Como que a gente vai fazer? Daquele mesmo jeito. A gente vai usar o V pra selecionar. Então, deixa ele ativo aqui, colinho aberto. A gente pega a varinha mágica, seleciona tudo. Com o botão direito, a gente transforma ele em Patch. Make it work, Patch. Ok. Tá todo mundo feliz. Não, não tá todo mundo feliz, porque eu tenho que dar o Ctrl Z e Ctrl D. Vamos selecionar tudo. Aí, a gente tem que aumentar a seleção. Por quê? Porque a gente quer que ela entre lá pra saia, pra dentro da saia. Select, modify, expande. Lembra que a gente deu 5? Eu quero que chegue mais ou menos aqui. Então... Aqui é 5, 10, 15... Eu vou colocar 20. 20 pixels. Ok. Vamos ver como é que ficou lá, não? Ok. 20 pixels. Agora sim, a gente vai fazer virar Patch. Make it work, Patch. Ok. Lá nos Patch, a gente vai dar um outro nome. Costura restante. Por quê? Porque é pra dar um ruim, né? A gente vai selecionar essa costura restante. Primeiro, a gente coloca aqui no pincel, né? Costura restante e segunda bolinha. Será que tava selecionado a layer certa? Obviamente não. Fiz a caquinha. Então, vou dar Ctrl Z. Tá. Vou selecionar a layer correta. Costura restante. Agora sim. Bolinha. Clica fora. Ó. Deu pra ver que foi, né? É que a layer da alveta atrapalhando. Vamos deixar ela apagadinha. Mas tá aqui, ó. A gente só tem que dar aquele mesmo realce que a gente deu quando a gente fez a costura lateral. A gente vai ter que fazer tudo de novo? Não. A gente só vem aqui do lado. Copier layer estilo. Copier layer style. E aqui em cima a gente dá paste, que é colar layer style. Pronto. Vou fechar aqui. Ó. Ela ficou igualzinha ao estilo da outra. Igualezinha. Vamos ver como é que ficou na saia? Fecha aqui. Sim. Ó. A costura. Onde é que tá? Tá certinho na costura da saia, da barra? Olha. Tá certinho a costura da barra. A gente só vai apagar esses lados e emendar essa parte. Olha a costura como é que ficou. Viu? Vamos apagar só as partes que não nos interessam agora. Vamos olhar como é que tá o passador. Ó. Arrasta aqui pro lado. Ó. Também tá ok. Não vai dar pra gente enxergar isso aqui muito de longe e tal. Então, pro passador precisava ser maior porque o mapeamento dele tá diferente do da saia, né? O passador eu não fiz no Marvelous. Eu fiz direto no Blender e usei o mapa do Blender. Então, ele ficou diferente do mapa da saia. Mas, a princípio, a gente nem precisa mexer muito nisso. Porque é um detalhe muito, muito pequeno. Não vejo tanta necessidade de mexer nisso, não. Eu tenho um pouco de preguiça também. Eu tenho que confessar. Vamos lá. Voltou. 3D. Vai no 001 aqui. Edite text. Deixa eu explicar. Por que que tá escrito Fabric Silk Pattern 001? Porque foi o mesmo nome do material que a gente fez lá no Blender. Lá, a gente poderia ter renomeado. Tanto que no primeiro eu renomeei pra material pra saia. A gente pode dar qualquer nome sempre. Aqui também, ó. A gente pode clicar duas vezes e colocar. É... Textura. Saia. Pronto. A gente coloca o nome que a gente quiser. Foi a gente que fez. Clica aqui. E eu escrevi textura, que eu sou ótima. Textura. Saia. Vamos aqui. Edit texture. Textura. Tá. Vamos apagar o que não importa. O que que não importa? A gente já tinha feito essa costura. Então, a costura de dentro a gente vai apagar. Vamos aqui na Layer. Costura restante. Vamos diminuir esse negócio aqui que a gente pode fazer uma caquinha. Se não diminuir. Tem uma função interessante no Photoshop. A gente clica aqui, ó. Aí, clica aqui na... Com o Shift ligado, a gente clica aqui embaixo. Ó. Ele apaga tudo. Clica aqui e clica onde a gente quer terminar. A gente quer terminar aqui, ó. Ele apaga tudo. Interessante, não? Aqui, a gente vai apagar. E vai usar... Lembra o carimbinho? O carimbinho a gente vai usar assim, ó. Clica aqui no primeiro com o Alt. Ó. Ele colocou o resto. Clica aqui e ele coloca a costura onde falta. Sempre o carimbinho, ele copia as coisas, né? Aqui em cima também vamos fazer isso, olha. Com o carimbinho. Diminui o tamanho disso aqui, né, gente? Porque... Opa. Ctrl Z. Aqui. Alt. Clica aqui bem em cima do que a gente quer. E vem aqui... Cola. Ficou longe, né? Vou colar de novo. Pronto. Ficou melhor. Viu? Textura de cima, textura de baixo. Aqui a gente tem que apagar essa de dentro. Então, vamos com a borrachinha. Clicar em cima. Eu vou descer. Com o Shift. Eu vou apertar o Shift e clicar aqui. Pronto. Apaguei tudo de uma vez. O Photoshop é maravilhoso. Há quem não goste. Eu gosto. Vamos aqui na borrachinha. Ou no carimbinho. Alt. Clica. Pronto. Se bobear... Não, eu tenho medo de fazer com a quinta. Então, Alt. Clica. Pronto. Fechamos a parte de cima. End. A parte de baixo. Aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente não quer essa lateral, porque a gente só quer a da parte de cima. Lembra? Então, a gente vem com a borrachinha. Clica aqui. Com o Shift, a gente clica aqui. É, eu cliquei com Alt, né? Então, rolou. Clica embaixo. Vai lá em cima. Com o Shift, a gente clica aqui. Ok. Agora a gente vai com o carimbinho copiar a costura até o final. Que dele o carimbo aqui, ó. Opa. Vou trazer... Vou copiar essa aqui. Ele não quer copiar, gente. Se ele não quiser copiar, a gente copia manualmente, olha. Com o laço. Isso aqui é só laço. A gente vem aqui e copia umas costurinhas. Ctrl C pra copiar, Ctrl D pra desselecionar, Ctrl V pra colar. E Ctrl T pra arrastar pra onde a gente quer, ó. É que lembra, a gente... Quando a gente cola, a gente cola numa layer nova. Então, ele não tá entendendo muito bem. Vamos girar. Vamos pra baixo um pouquinho. Aqui, ó. Bem aqui. Aí a gente... Merge down pra ele ir com o de baixo. Pronto. Foi. Aqui embaixo. Que é fácil. Com o carimbinho vai. Clica aqui. Clica aqui. Tá tudo ótimo. Vamos já pra cá. Vou apagar. Clica aqui. Vai lá em cima. Com o Shift, Gisele. Com o Shift. Isso. Vamos tentar com o carimbinho esse pra não ter trabalho. Vamos. Vamos. Foi. Que bom. Vem aqui com o carimbinho. Meio que ele mostra, sabe? Onde que tá? Você consegue enxergar. Foi. Apagamos o que não precisava. Apagamos o que não precisava. Remendamos o que precisava. Vamos ver como é que ficou. Fecha. Fecha. Salva. Aqui não mudou nada, né? Vamos ver do ladinho que é onde tava o problema. Aqui na bolinha a gente gira. Ó. Ficou 100% igual a parte de cima, né? Mas, tá bem, bem ok. Temos uma costura lateral. Bom, basicamente, é assim que eu uso o Photoshop, pra texturizar as coisas. A última calça jeans que eu fiz, ela era um Frankenstein. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou salvar aqui. Como que eu salvo a textura? Eu vou lá no 3D, aqui na textura da saia. Que era o 001 que a gente mudou de nome. A gente vem aqui, edit textura. E, file, save as. Salvar como. Aqui, Bake Blender é onde eu tô guardando as texturas. A gente salva como? O JPEG, que é como a gente gosta. Aqui, ó. Floral com costura. Salvo. Ok. Eu vou abrir pra vocês. Aqui a gente pode fechar, né? Porque a gente já salvou. Aqui a gente vai salvar. Quer salvar antes de fechar? Sim. Ó, saia para tutorial. Vou salvar por cima daquele que eu tinha feito. Sim. Ok. Eu vou abrir a última calça jeans que eu fiz. Ah, short jeans, no caso. Vamos lá. SL. Projetos. Projetos. Bear shorts. Essas são as texturas prontas, né? Bonitinhas, lindinhas. Aqui, ó. Mas você vê o Frankenstein, minha filha. Peraí. Cadê? Bolsos, completo freio, botão, completo it, completo my trail, passadores. Textura, texturizar, Photoshop. Acho que é isso aqui. Olha só como é que tá, né? Opa. 3D shorts. Material texturizar. A gente textura. Olha isso. Tá legal, né? Tá bonitinho. Cada parte, cada parte, é uma, é uma textura diferente. Olha só. Cada layer tem a sua, a sua textura diferente, sabe? Aqui, ó. O cos. Os detalhes do cos. Ó, a layer do cos. Outra cor, sabe? Cada textura que eu faço. Ó, essa aqui é a das sombras. A mesma que eu usei lá com vocês. Ó, essa aqui foi que eu desenhei no próprio Photoshop as sombrinhas. Ah, inclusive, eu gostaria de mostrar isso também. Vou mostrar como é que eu faço a textura de dobrinhas. Eu não vou salvar aqui, porque a gente não tá trabalhando nisso. Vamos abrir o arquivo recente, que foi a saia para tutorial. Eu vou mostrar como eu faço dobrinhas. Lembra? Vai no 3D, textura, saia. Editar textura. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma dobrinha aqui em cima. Em layers, tudo se faz em uma nova layer. Dobra. Tá. É que tá no clone, tá no carimbinho, né? Não pode. A gente vai usar o pincel pra isso. Só que o pincel normal. Vamos escolher o pincel normal aqui, ó. Fecha essa pastinha de costura. Geral. Esse aqui com... Que é meio transparentezinho, sabe? Esses aqui que a gente usa. Aí, como que a gente faz? A gente usa o branco e o preto. O branco é a parte que projeta. O preto é a parte que vai pra dentro. Deixa eu ver o tamanho. Tá. Só pra mostrar pra vocês como que faz. Seria assim, ó. O preto. Troca de cor. O branco por cima. Aí, a gente vem aqui com uma ferramenta de dedinho. Smooth tool. Fiz muito grande. Ó. Com esse smooth tool, a gente vai dando forma pra nossa dobrinha. Ah, mas isso não parece uma dobra, Gisele. Não parece. Ainda não. Ó. Deixa bem... Aí, a gente transforma isso aqui em Multiply ou Overlay. E diminui a opacidade aqui, ó. Mesmo jeito que a gente fez com as dobrinhas do... Com as sombras do Blender, a gente faz com a dobrinha que a gente criou. Basicamente, deixa eu apagar tudo. Control A, C. Não. É isso aqui. Control A, Delete. Ó. Vou fazer de novo a dobra. Pincel básico. Pincel. Escolhe o basiquinho. O branco. Vou fazer uma pequena aqui, ó. O branco. Aqui, eu vou deixar normal, tá? Pra todo mundo enxergar. O ônibus, acabei? Eu não, eu tô gravando. Ai, desculpa. Tchau. Agora, eu pego o preto. Tá 60%, né? Vamos deixar assim, que é o normal. Ó, o preto por baixo e o branco por cima. Faz o preto por baixo. Opa. Vou trazer. E o branco, escolhe o branco por cima. Ó, o branco por cima. Eu deixei muito pra baixo, ó. Vou deixar o branco assim, mais pra cima aqui. Ok. Aí, a gente vem com a ferramenta de dedinho, lembra? Smooth Tool. Clica aqui e fica segurando, que aparecem as outras ferramentas. Smooth Tool. Ó. Pronto. Pronto. Aí, você coloca o overlay. 60%. Tá bom, filha. Obrigada. Olha só, você vai dando a coordenada aqui, se você quer. O tipo de camada que você quer e a opacidade. Ele vira uma dobrinha, como se fosse uma envergadura na roupa, certo? Mas eu não vou fazer isso nessa saia, não. Tira aqui. Ó. E aí, eu vou fazer isso nessa saia.